E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! LG! Dessa vez eu vou ensinar vocês a usar sua TV como caixa de som para o seu celular, hein? Eu sou rica! Muito bacana, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, já tamo aqui com a TV ligada, né? Tamo aqui com o meu celular, com o meu smartphone. Vamos lá colocar o áudio, ok? Antes disso tem que ligar o... Antes disso tem que ligar o Bluetooth, né? Senão não vai. Ok, vamos ligar o Bluetooth aqui. Ok, vamos voltar lá para o som. Ok, vamos lá no som. Music, eu vou clicar primeiro nesses três pinguinhos, no lado inferior direito. A opção do meu celular aparece DLNA Player. Ok, vou selecionar ele. Aqui já tá selecionado a TV, né? Ok. Vamos colocar o player aqui agora, vamos lá. Já avisei que vai dar merda isso. Olha lá, tá vendo o lado inferior do lado direito da TV? Muito bacana, hein? Deixa eu aumentar o som aqui, ó. E o som é mostra, hein? Ó. Se você, como eu não tenho aquelas caixas de som, você pode usar a sua TV que o som é muito bacana dela. Ainda mais da LG, hein? Show de bola. 50%, ó. É show, hein? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo e da dica, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain? Fui! Tchau, briga!